Fala, fala galerinha! Oi pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o nosso book haul do mês de abril. Tcharam! Olha o que temos! Olha que tijolos, hein? A gente recebeu do nosso queridíssimo Gabriel Marro esses livros mimosos que essa criatura escreveu. E ficamos muito sérios. Quando eu vi o pacote lá em casa, gente, eu fiquei sem acreditar. Ele escreveu Autos de Salgueiras, que é esse volume 1. Isso, volume 2. Cada um é pra um aqui. E a gente vai ler algum dia, né? A gente promete que vai ler. Até porque? Gente, ele escreveu. Isso é, tipo, genial. Eu fiquei muito feliz quando vi o pacote. Muito fofo. Por mais que ele negue, ele é fofo, gente. Ele nega, ele quer ser uma pessoa assim, mas não é não, não é não. É não, não é não. Mentira dele. Muito obrigada, Gabriel Doramas. E, ó, valeu, viu? Valeu. Não pode botar data. Não vamos datar nada, porque quem se prende... Quem se limita, assim, como é não? Se complica, né? Quem se define, se limita. Ok. Outro livro que eu recebi foi O Sorriso da Hiena, que eu tinha lido em e-book. E teve uma remessa nova aí, pelo jeito. Chegou e eu tintei esse livro físico, gente. Porque, inclusive, já tem resenha aqui no canal. Nós fizemos resenha dupla. E pode clicar aqui no card. Esse livro é muito bom. Eu não vou contar a história porque, enfim, já tem um vídeo. Mas eu precisava ter esse livro físico. E só uma observação. A gente ficou muito feliz que o Gustavo conseguiu uma editora, né? E vai sair pela Verus. A gente ficou tipo, caramba, que bom. Que mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer essa história que é genial. Sério, muito, muito bom. Então, aqui ó, minha edição física, finalmente. Uma promessa que a gente fez logo no começo do ano foi o quê? Comprar menos livros. Mas o que é que eu fiz? Não fiz a promessa, mas tudo bem. Acabei de perceber. Então, a pior pessoa. A pior pessoa. Vai vir. Tem um pouquinho de livro esse mês. Então, eu vou começar por um box de Patrick Modiano. Esse é o autor que eu tô querendo ler há bastante tempo. E tô só juntando o livro dele aqui no instante. Esse box tem os três livros. Uma Rua de Roma, Onda da Noite e Dora Bruder. Bruder? Vai Br-der. É, vai de você. Ok? E se você reparar bem, o que é que ele fala? O que é que ele forma, né? Olha, Modiano. Capas. É, essas capas. Maravilhosas, né? São essas. Genial. Ai, ai. Vamos pra frente, né? Já li Ronda da Noite, tô louco pra ler esses dois. Mas é uma ordem? Não, não é ordem não. É tipo, todos falam sobre Paris, sabe? Tipo, sobre Paris em toda cidade e coisas que acontecem na cidade, mais ou menos. Só que eu acho que não são uma sequência, não. Aproveitando, né? Esse Patrick Modiano. Olha aqui. Eu ganhei, né? Porque, enfim, Norby já tinha esse. Aí ele não achou pouco, comprou o boxe, ficou sobrando esse aqui. É, porque ele tinha repetido no boxe. Eu ganhei uma rua de Roma. Sei, foi o que você lê? Não. Eu li Ronda da Noite. Ah, tá. Beleza. Então não lemos ainda. Mas eu achei interessante. Ele é francês, né? É. O Patrick Modiano é francês. Então, pronto. Mas foi um dos livros desse mês de abril. Abril. Eu não sei se quem acompanha a gente no Twitter, nas redes sociais viu. Ou se acompanha nas minhas redes pessoais. Viu que aqui em Natal existe um grupo no Facebook chamado Sebo Desapego. Que é o quê? As pessoas entram pra vender livros mais baratos. E eu me inscrevi pra receber as notificações desse grupo. E foi o quê? Uma má ideia. Gente. Esse menino. Não tem jeito. Eu desisto, cara. Não. Podia ser pior. Porque eu comprei dois livrinhos. Aquela dos reinos de Morgan Rhodes. O gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. E são dois livros, olha, tão bonitos, rapaz. Que as pessoas falam tão bem que tava 10 reais e outro 15. Fazer o quê, né? Comprar. O quê? É melhor o quê? Tá comprando livros. Podia estar o quê? Na rua. Comprar as contas eu vou ter que passar tipo um ano sem comprar agora, mas... Próximos livros que eu vou mostrar aqui foi essa Belezura. Livro de marcar filmes. Que já tem uns comentários sobre ele. O que eu achei. Quais as minhas impressões sobre ele. Que a gente recebeu de parceria com o grupo Editorial Record. Ele foi lançado pela Verus. Muito fofinho, ó. Muito fofinho, ó. Bem pequenininho. Muito legal. Então vejam aqui o card. O que é que eu achei dessa belezura aqui. E o outro livro foi os primeiros contos de Dronun Capote. Já tá lido. Então em breve terão comentários sobre ele. E foi um livro bem legal. Eu não conhecia nada do autor. A não ser bonequinha de luxo ou filme. Eu nunca li o livro. E foi legal. Mas em breve mais comentários sobre ele. Ele foi lançado pela Visão Límpio. E a gente recebeu de parceria com o grupo Editorial Record também. No embalo do grupo Editorial Record. E a gente também recebeu Sob a Pirâmide. Provavelmente vai ter comentários. Com certeza. Porque é um livro que eu achei muito bom. Já foi lido. De Christian Jacques. Que é o primeiro livro da trilogia O Juiz do Egito. E A Guardiã de Histórias. De Victoria Schwab. Eu não sei bem sobre o que fala. É tipo... As pessoas morrem. Mas ainda ficam... Suas memórias ficam vivas. Num arquivo. E elas viram histórias. E tem uns mistérios por trás. Eu comecei a ler acho que em duas páginas. Mas aí não li. Vamos pra frente. Vai dar certo. Parece ser muito bom. Por último. Fechamos os meus livros. Esse mês de abril. Foi um mês de muitas mudanças. E eu comecei a fazer produção cultural. Que era o curso que eu realmente queria. Eu tava fazendo radialismo. E aí fui aprovada em produção cultural. Então eu cancelei radialismo. E comecei em produção cultural. Falei três vezes a mesma formação. E aí a gente teve um momento de conhecer o IEF. E uma das suicidas era a biblioteca. E aí teve um sorteio. E eu fui sorteada. E esse livro é um livro da área. Então é o plano da Secretaria da Economia Criativa. Na verdade eu peguei esse. Porque era pra você escolher. Então eu peguei esse. Porque envolve a economia criativa. E é um pouco mais atualizado. Que são dados de 2011 a 2014. Enfim. Nos meus estudos eu pretendo ler né. Porque algumas das minhas leituras agora vão envolver essa parte de produção cultural. E é isso. Eu fico muito feliz. Porque eu quase nunca sou sorteada nas coisas aqui de repente. Não. Teve outra história por trás. Mas eu vou contar aqui não. Mas foi engraçado. Porque outra menina. Eu acho que era ela ainda. Esse mês. Eu ia falar ganhei de presente. Se a pessoa ganha é presente. Ganhei também esse mês. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Um livro o quê? Muito bom. Comentei um dia desse também no livro de... No vídeo? Hã? Buguei aqui. No vídeo de leituras do mês. Ah muito legal. Tô logo pra ler um segundo. Quem não leu ainda leia. Tu leu já? Não. Teve um passeio em família. Aonde? No shopping. No shopping tem o quê? Saraiva. E a gente passa na Saraiva e faz o quê? Não posso me negar a promoções. O regresso... Ai, tá caindo tudo. O regresso de Michael Punk. Punk? 20 reais comprei. Legal, né? Não sei quando vou ler. Vou ler. Não sei. Aí na Saraiva também tem o quê? Promoção. Leve três livros. Pague dois. Alguma coisa do tipo. Aí eu fiz o quê? Comprei. Não fui eu que comprei. Eu pedi pra meu pai comprar. Fui esperto. Até o dia em que o cão morreu. De Daniel Galera. Que eu já li. Gente, que livro é esse? Esse que é um dos vídeos da minha filha. Eita. Muito bom. Daniel Galera. Eu gosto de Daniel Galera. Todo mundo já sabe. Eu já disse aqui várias vezes. Recomendo a todo mundo. É esse que vai ser adaptado? Não. É Monge Caval. Então, até o dia em que o cão morreu. Livro muito bom. Lido e... Olha. Fica bonito. E completando este trio de livros. Revival. De Stephen King. Olha como ele reluz. Não sei sobre o que falam. Não sei nada sobre esse livro. Eu sei que agora ele está aqui. No momento de sair do shopping. Acho que foi no outro dia, na verdade. Mas eu fui na Americanas. Estava vendendo um livro. Americanas é um bom lugar pra comprar livro. Porque vende por R$9,99. É barato. E eu comprei o que me faz pular. De Naoki Higashida. Pra quem não sabe, esse menino aqui. Ele é um japonêsinho que tem autismo. Certo? E ele escreveu esse livro. Que parece ser super emocionante. Talvez. Ou não. Eu já ouvi gente falando bem e falando mal. É. Mas parece ser bem interessante. De uma maneira ou de outra, deve ser interessante. Então, uma leitura aqui deve ter alguma coisa a acrescentar. Talvez. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros exibidos, comprados, ganhados de abril. Mais comprados do que os outros. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários. As suas opiniões. O que é que você acha. Qual você recomenda que a gente leia antes. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal porque é bem pertinho os dois botões. Aproveita. Dá nem o movimento da mão, gente. É só... É só aqui, ó. Olha o dedo, né? Se você estiver vendo pelo celular, tipo aquelas, né? É mais rápido ainda. Siga a gente em todas as redes sociais. Foi o pior final de vídeo que a gente fez. Eu tô aqui, ó. Eu tô meio pendurando na janela. Valeu. Valeu. Agora eu vou pegar de volta, ó. Agora que eu vi isso aqui, ó. Tem uma foto minha aparecendo. Eu vi todo dia aqui. Olha essa foto. Filma essa demônio. No nome de Jesus. Eu vou até esquecer. Tu não presta, o quê? Meu... Foi a melhor e famosa do vídeo. Parece que eu tô indo agora que eu vi. Tchau. Tchau, tchau.